Fala galerinha, aqui é o Kevinplay, estou trazendo mais vídeos, desses vídeos a gente está aqui no Rocket League para jogar mais uma partida online E bora lá galera, estou aqui com o meu carro capitão móvel e bora lá Tá bom, vamos lá Ah, gol, já foi um gol galera O cara roubou o meu gol, mas está tudo bem, está tudo bem Nossa mano, foi gol contra velho Eu jurava que não ia ser gol Boa Ah não, 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 não Dessa vez você não vai roubar não Sai fora Ai, caraca, errei Não, não é possível ser gol Ai, quase velho Ai, droga Ia ser gol Calma Não Tentei tirar, mano, mas o cara morreu ali Agora é gol Cadê a bola? Cadê a bola? Calma, tira, 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 tira Pronto, tirei, boa Caraca Os cara pegaram tudo Pronto, cruzei Ó, deixa eu pegar esse nitro Boa Olha o gol Ah, de novo velho O cara roubou meu gol de novo Que droga Não, 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 não Esse gol foi meu, hein Ó Tocou na bunda dele, mano Tá, vamos lá Boa Só o cara voou ali, velho Tá Cruza a bola pra mim Nossa Nossa! Ah não, 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 não. O cara tirou a bola de mim, não é coisinha. Tira, boa! Deixa eu pegar esse nitro, boa, peguei. Calma, calma. Ai, caraca, cadê a bola? Tá ali. Boa. Pronto, deixa eu ligar. Ah! Nossa, que golaço! Não, para, que golaço. Olha o gol, mano. Nossa, que golaço. Boa. É no estante profissional, 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 profissional e profissional. Olha o gol. Ai, quase, mano. Calma, deixa eu ficar aqui no gol. Espera aí. Esse mistante vai ficar no gol. Por questão de segurança. Olha lá. Viu? Pronto. Defendi, pelo menos. Caraca. Ai, não, não, não. Tirei, boa. Boa. Deixa eu pegar esse turbo aqui. Calma, 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 calma. Pronto. Bati de novo aqui, ó. Ó, ó. Ai, caraca. Quase que eu bati na bola. Voando. Não, 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 não. O que você tá fazendo, velho? Pronto. Tirei a bola. Pronto. Tira. Nossa senhora. Cara, errou a bola. Tá, deixa eu ver. Boa. Não. Pronto, tirei a bola. Boa. Cadê a bola, mano? Olha o gol. Nossa, que golaço, mano. Não. Que golaço. Presta atenção. No replay. Nossa, mano. Que golaço. Ó. Pum. Defeito ainda, mano. Depois daquela lá, o Karate morreu. Olha lá, o Karate saiu da partida. Que golaço de tão bonito que foi, mano. Vai, cadê a bola, mano? Ah, tá aqui. Tá. Olé. Tirei a bola do cara, hein. Tá. Vou fazer mais um gol. Nossa, passou pouquinho da bola, mano. Passou raspando, velho. Ai, caraca. Não. Nossa. Sem querer eu dei um digro pro meu amigo, velho. Que droga. Ah, não. Nossa. Boa. Tirei. Deixa eu pegar esse... Ai, droga. Deixa eu pegar esse turbo aqui. Preciso dele. Não. Não, cara. Ah, não. Não, não. Oba. Tirei. Nossa. Que defesa. Ah. Não, não, não. Esse foi bug, hein. O cara não tocando a bola, não, mano. Falando sério. Não. Agora é gol. Ai. O cara tirou na hora, mano. Nossa senhora. Tá. Só cruzar a bola pra mim. Que eu faço gol. Só cruzar. Aff, velho. Não falei pra você cruzar desse jeito, mas você cruzou. Ah, não. Gol. Ah, velho. O cara defendeu no último segundo. Ia ser gol, hein. Eu prestei toda atenção. Ia ser gol. Calma. Deixa eu vir aqui pegar esse turbo. Boa. Sinitro. Ai, não. Ai, caraca. Eu ia bater direto pra fazer o gol. Não. Boa. Bati na bola. Deixa eu pegar esse turbo. Boa. Vamo lá. Ó. Vai. Amigo. Só cruzar. Só cruzar. Ó. 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 Ah. Eu tava muito lá atrás. Droga. Ó. Ó o gibre. Ó o gibre. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é possível, mano. Não é possível. Falta nos cinco segundos. Que droga, hein. Eu fiz dois. Meu parceiro fez dois também. Ai, caraca. Boa. Nossa. Já ia ser um gol, mano. Ah. Ganhamos de quatro a dois, mano. Tá. Nossa. Tem um cara veterano ali, mano. Veterano, acho que é o level 30. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixe o gostei. E adicione nos favoritos. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.